Olá! Começando mais um vídeo aqui no canal, eu me chamo Kelly Simões e hoje eu estou aqui em Vinhedo, São Paulo, para conhecer o Hopi Hari e vou levar vocês comigo. Vamos lá? Música 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 Ela começou a reclamar da fila, eu falei, minha filha, começa a atrair coisas boas, para de reclamar, que reclamar é você reclamar o problema. Aí a gente começou a invocar coisas boas, de repente abriu uma nova fila e a gente simplesmente foi a primeira. Música Gente, aqui é muito bonita, aqui é muito bonitinha, é uma cidade, parece uma cidade cinematográfica, quase não consigo falar essa palavra, mas eu falei. Estamos indo para o brinquedo mais radical para a gente, que é a montanha-russa. Estou com medo, estou com medo, ela já está com medo? Ela também já está com medo, mas a gente vai assim mesmo. Tem dois brinquedos que eu quero ir muito. É a montanha-russa, que diz que é no escuro, essa montanha-russa é de madeira. Olha que legal, para poder refrescar o calor enquanto a gente espera aqui na fila da montanha-russa. Olha, a fila está bem grandinha. E aí, Kelly, você está com coragem de ir nesse brinquedo? Eu sou a medrosa mais corajosa do que você pode imaginar. Estou com muito medo, mas eu vou. Então, vamos embora então. Morremos juntas. Seguimos aqui na fila da montanha-russa. Está grande, a fila está, mas eu acho que não é nada surreal. Está sob controle e também está fresco, estamos na sombra. Não estou com medo, não. É porque estou evitando olhar, porque se eu olhar vou ficar com medo. Então, estou super tranquila, para poder ser tudo tranquila. Mas, em compensação, a gente está meio acessada. Estamos chegando para desistir agora. Agora que a gente está chegando, você vai desistir. Eu vou ficar com muito medo, mas para para pensar, porque é uma experiência única. Vai ser única. Vai ser única. Eu não vou voltar. Por quê? Eu não vou voltar nessa montanha-russa. Não, com certeza. Mas eu não vou voltar para andar nessa montanha-russa. Não, 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 não. Alguns centímetros depois... Eu sobrevivei! Eu sobrevivei! Foi muito legal! Nunca mais, Deus me perdoe! Mas estou quebrei meus dedos! Nossa, minha russa, é muito da hora, dá muito medo. Parece que é na hora. É a pior coisa que a gente faz na vida. A gente pergunta o que eu estou fazendo aqui, mas depois que faço, dá vontade de lembrar. Não dá, não. Dá. Não dá, não. Eu pensei que ia ser curto. Não dá, não. Vamos dar de criança mesmo. Não, não dá medo. Gente, essa pessoa é muito medrosa. Gente, não dá. Nossa, a gente vai agora na montanha-russa, que é no escuro. Eu já ouvi falar que é muito tranquilo, agora ela está com medo. Não, vamos sim, vamos sim. Você venceu. Parabéns. Estou orgulhando. Ah, pode mesmo. Estou muito orgulhada. Pode mesmo. A minha cabeça chacoalhava mais do que... Entre dois, geralmente, um é corajoso e o outro é medroso. Aqui no caso, eu sou a corajosa e ela é a medrosa. Agora nós vamos na montanha-russa, que é no escuro. Eu estou super tranquila. Eu quero fazer contra vocês como é que é. E aí, Gaiane? Esse aí eu vou de novo. Muito... Não posso sair machucada de novo. Muito show. Muito show. Esse foi melhor, ganhou meu coração. Muito da hora. Estou apaixonada. Eu queria ir de novo, com certeza. Muito bom. É, a fila não permite. A fila está muito grande. Mas é muito da hora. Gente, agora dá para falar mais tranquila. A montanha-russa, que é no escuro. É surreal. Muito incrível. Porque se as coisas vão acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer por conta da escuridão. Então a gente não sabe quando que vai virar, aumentar a velocidade. E balança todas as cabeças. 3 mil. Muito bom de balança. A gente ia no cinema, só que quebrou. Agora a gente está indo procurar um restaurante para almoçar. Uma coisa assim que não é tão legal aqui, é que não tem sinalização. Então a gente fica meio perdido aqui. A gente sabe para onde fica cada coisa. É bem complicado. Mas o restante está sendo super legal. Aqui está muito vazio. É tão bonito. Parece uma cidade, gente. É muito perfeito esse lugar aqui, ó. Uh, gente. O sol está matando. Tem três sols para cada um hoje. Mas está bom demais. Estou me divertindo. Estou me sentindo criança. E para os papais que vão vir com os babies, aqui tem um fraudário muito legal, ó. Aí tem micro-ondas para poder esquentar a sopinha. A papinha. Tem a cadeirinha de alimentação para dar a papinha para o baby. Outra onda de amamentação. Bem legal, né? Fiquei bem aqui no começo do parque. Fiquei bem! Não conseguimos encontrar para almoçar. E até encontramos arroz, frango e batata. A gente tinha feijão, não quis. Aí a gente comeu um lanche. E agora a gente vai tomar um milkshake para voltar para brincar. Estamos no Faroeste. Que bonitinho esse lugar, gente. Agora vamos no Hotel do Terror. Que bonitinho. Que brinquedos sem graça. Gente, tem vontade de entrar ali debaixo, tá? Muito bom. Aqui também vai ser legal, ó. Vou dar uma quietica ali. Esse é um lá. Uhul! 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 Dançando o pôde de pão Intuição 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 Tipo a tizão Não vai a lugar Sim, sim, sim Tipo a tizão Não vai a lugar Não vai a lugar Não se bate Não vai a lugar Santu out yet Boa noite! Boa noite! Boa noite! 7 horas da noite Acabou E o nosso dia foi incrível Amei, amei, amei o par Super recomendo E ó, esse dia vai ficar guardado No coração porque eu voltei essa criança Amei demais Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Beijinho, tchau